Baliza pra não estacionar Pra estacionar, Igor A árvore é um obstáculo pra te estacionar Sim, sim Que cidade que é essa aqui? Piraúba Piraúba Cidade de 8 mil habitantes Baliza Não é? É, o cara que tem carteira nova Esse fone Eu soube a estacionar aqui mesmo Isso é interessante É o primeiro lugar do Brasil que eu vejo isso Você é do sul? Sou